Olá meu pequeno sósia de gandula. Você já sabe que quem segue a página tira a extra. Seguidor tira a ney extra, quem não segue tira o sósia kkkk. Sósia da vida real do time Turner dos padrinhos mágicos. Sósia do Electro do Homem-Aranha. Sósia ruim do Jordi Alba. Sósia do protagonista do Supernatural. Sósia do Ricardinho e ex-jogador e comentarista. Melhor seguir o box toquer em todas as redes kkkk.